Faz pouco tempo que o Luva de Pedreiro largou seu empresário e começou a ser empresariado pelo jogador Falcão, mas ele já começou a colher os frutos dessa nova parceria. Pois o Luva de Pedreiro está de casa nova e ele diz que até se perdeu na casa de tão grande que ela é. Se liga aí. O Vontácio continua acompanhando a rotina do Luva de Pedreiro, está ele aqui, a mãe, o pai e nessa sexta-feira ele recebeu a chave da casa nova. É bem diferente de onde vocês estavam ou não? E olha todos os detalhes dessa reportagem, quando? Essa entrevista vai ao ar no domingo no Fantástico, onde eles vão mostrar a nova casa do Luva de Pedreiro. Cara, e eu acho que o ex-empresário dele... Ó, quer saber o que eu acho? Hoje, às 21h tem live, eu quero saber também o que você acha. Comenta aqui agora e aparece às 21h para a gente trocar uma ideia. Tem muita coisa para falar que rolou hoje nos mundos dos psicolocos famosos que tem por aí. Então, te espero às 21h. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até mais tarde. Fui! Fiquem todos com Deus e até mais tarde.